Olá a todos do canal, estamos aqui no Axo 2644, vamos falar sobre o sistema de seta, estou com um dos veículos, não está aqui, mas está em outro estado, o problema é que a seta não funciona, e aí eu vou botar aí no canal, que vai servir para a gente, para todos, que eu vou passar para lá, certo? Aqui na verdade, olha aqui, isso aqui é a tabela, um fluxograma da caixa de fusível, vamos falar de seta, segura aqui para mim assim, estou nessa posição, só para poder facilitar aqui, só para falar de seta, o fusível 3, luz de posição à esquerda, luz de posição à direita, vamos lá, certo? F3, F4, contando de cima aqui, está vendo? 1, 2, 3, F3 e F4, beleza? Certo? Vamos aí, tem mais, tem mais fusível aqui, certo? É, tá, copa, alternador regulado, pererê, certo? Vamos lá, luz de intermitência, esse F20 aqui, ó, é do, é do alerta, F20 do alerta, deixa eu ver, luz indicador de direção, isso aqui é da carreta, às vezes o cavalo está piscando, mas a carreta não está, F22, luz de indicação à direita, então, com certeza, tem da carreta à esquerda, aqui, ó, embaixo, F26, luz de direção, indicador de direção da esquerda, pronto, então, são esses cinco fusíveis aí, que é da parte do, do sistema de seta e alerta do AXO 2644. Esses dois, relê K, K75 e K76, esses dois aqui, ó, 75 e 76, são seta, esse relê aqui, ó, da carreta, certo? Então, aqui, vamos lá, esses dois aqui, ó, K73 e K71, K1, K73 é do limpador, esse K1 aqui, ó, K1 é do, ó, tá vendo aqui, ó, luz indicador de direção, tá vendo, K1, que ele está aqui, cadê, K1, K1, que ele está aqui, é seta de, indicador de direção de seta, beleza? É o relê, tá bom? Vamos continuar com o nosso vídeo aí, pra vocês entenderem e vamos fazer alguns testes pra mostrar pra vocês aqui, tá bom? Vamos dar continuidade, vamos lá, é, liga a seta pro lado, liga a chave aí, por favor, tá ligado, pronto, já tá ligada a chave, liga a seta pro lado direito, pro lado do carona, pra cima, peraí, peraí, deixa eu botar aqui o relê aqui no lugar, pronto, ó, deixa eu tirar aqui só pra vocês verem, ó, o relê, quer ver, K76, o relê K76, tá vendo que tá na parte de cima que ele aqui, K76 é o relê da carreta do lado direito, K75, que é esse que eu tirei aqui, ó, é o relê da carreta do lado esquerdo, pronto, só é referente a carreta, beleza? Esse relê aqui é o principal, ele é seta e alerta, pronto, desliga a seta, desliga a seta, por favor, pronto, aperta o botão vermelho do alerta, pronto, aqui ele sinaliza os dois, tá vendo, piscos os dois ao mesmo tempo e comandado por esse relê aqui de seta aqui, tá bom? Coloca, desliga o alerta, pronto, agora a gente, uma lâmpada de teste simples, a gente vai fazer uns testes aqui pra poder mostrar pra vocês aqui, um momentinho, por favor, você com a lâmpada de teste, tá vendo, lâmpada de teste aqui, coloquei numa massa ali, ó, certo? E, simples, a chave tá ligada lá, tem que ligar a chave, tá ligada, você vai achar aqui um linha 30 aqui, ó, linha 15, né, na verdade, né, um pós-chave, tá aqui, ó, desliga a chave lá, pra vocês verem, peraí, desligou, tá vendo? Desligue, peraí, deixa eu descer aqui pra facilitar a filmagem, certo? Liga a chave aí, por favor, tá vendo? Onde é que você bota a ponta de prova, tá vendo? Na parte de cima, desliga a chave, desligou, liga a chave, Ok? Tem que chegar esse positivo aí. Agora, aqui, ó, tem um neutro, vou botar aqui pra vocês verem, que é constante, e aqui é o sinal de neutro, quem manda é a chave de seta, ou alerta, beleza? Vou fazer o teste aqui pra vocês verem. Vou tirar aqui agora a ponta de prova daqui de cima, vou botar nesse positivo aqui embaixo, certo? Tá ali no positivo ali embaixo, vou testar aqui, tá vendo? Minha lâmpada tá ok, minha lâmpada tá ok, entendeu? Minha lâmpada tá ok, certo? Minha lâmpada tá ok, e vou fazer aqui, ó, tá vendo aqui? Esse terra é constante. A chave tá ligada ou desligada? Só pra mostrar aqui, desliga a chave aí, por favor, tá vendo? O terra, ele continua, certo? Independente que a chave esteja ligada ou não. Liga a chave de novo, pronto. Agora, eu vou fazer um outro teste aqui, que é aqui, ó, tá vendo? Aqui são só, o pisco só tem três pinos, ó, aqui, aqui na verdade não tem nada, beleza? Aqui não tem nada, aqui também não, certo? Então só tem aqui. Vamos lá. Agora faz o seguinte, ligou a chave? Tá ligada? Liga a seta pro lado do motorista aí, puxa pra baixo. Tá vendo o que acontece? Bota no meio, tá vendo? Joga pra cima aí, pro lado do carona, tá vendo? Ela que pilota, bota no meio, liga lá o, liga o, o alerta, tá vendo? Joga no meio, pode botar no meio. Moral da história, certo? Moral da história, certo? Vamos continuar no vídeo aqui, certo? Eu tô com a ponta de prova de novo lá no aterramento, certo? E aqui eu tenho um positivo, como eu já mostrei, chave ligada, certo? Uma linha 15, pós-chave, certo? Se eu tirar o fusível 26, que é esse aqui, ó, tá vendo? Você de frente pra caixa de fusível, mostra aqui esse fusível aqui, ó, certo? Tá vendo aí? Espera aí. Vou mostrar pra vocês, fazer um teste aqui, ó, novamente a ponta de prova ali, tá? Ficando um pouco extenso o vídeo, mas fica bem explicativo. Aqui, na verdade, é pra ser um linha 15, é um pós-chave, que manda, na verdade, é esse fusível aqui, ó. Como eu tirei ele, ó, se olhando, ó, como eu já botei aí, ó, primeira carreira de lá, primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, certo? Segundo fusível, de cima pra baixo, certo? Se eu botar ele lá no lugar, vamos botar ele lá no lugar, ó, certo? A seta lá tá ligada, mas não vai ser que eu tô sem o relé aqui, ó, tá vendo o que acontece? Esse é o teste. Aqui o fusível tem que tá bom, ó, 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 testei o fusível, certo? Tá bom, aqui tem que chegar corrente. Se o fusível ali tiver queimado, aqui não vai chegar corrente. A prova é essa aqui, ó, tira o fusível, ó o que ocorre. Nada acende, é como se o fusível tivesse queimado, beleza? Tem que chegar aí, certo? Chegou aí, se você tem um positivo aqui, 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 tudo beleza, ok? Um outro dado interessante, esse aqui também é a mesma coisa, ó, desliga a seta pra mim aí, pronto. Liga o alerta aí, o fusível da alerta é esse aqui, ó. Você contando primeira carreira aqui, segunda, terceira, quarta, esse aqui, ó. Segundo também de cima pra baixo, esse é do alerta, ó. Tá ligado o alerta, ó, não chega nada aqui, ó, tá vendo? Se eu botar o fusível lá, já até já mexeram aí, ó, tá vendo o que fizeram aí, ó. Desliga o alerta pra mim, se não fecha curto. As pessoas botam com ele ligado, aí acontece isso aí, certo? Testei o fusível, ó. Certo? Liga o alerta pra mim. Ó, tá vendo? Certo? Não precisa nem ligar, desliga o alerta aí pra mim, certo? Aí que acontece, tá vendo? Você testa o fusível aqui, ó, o fusível tá no bom. Ó. Vai, testa do outro lado, testa os dois lados. A ponta de prova do coisa tá muito grosso, tá vendo? Pronto. Aqui tem que dar. Pronto. Beleza? Agora, se eu tirar aqui, Certo? Pra você testar aí o, 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 aqui, ó. Você tem que tirar aqui, ó. Deixa fora aqui, ó. Ó. Tá vendo? Liga o alerta pra mim, hein? O alerta, você tem que ligar ele pra ver se o fusível tá bom, viu? Tem que tirar esse fusível daqui. Você tira esse fusível daqui. Tira esse fusível daqui. E deixa esse no lugar aqui. Entendeu? Desliga aí. Se você deixar com esse fusível aqui, vai me enganar. Você vai pensar que o alerta tá bom e não tá bom. Então, eu tô passando a dica aqui pra vocês. Pra vocês olharem o alerta. E... E a posição de prova aí. Tá ok? Então, moral da história. Agora é o seguinte. Vamos ver... O negativo. Vamos pegar aqui a ponta de prova rapidinho. Colocar aqui, ó. No positivo ali. Certo? Vou testar aqui no negativo aqui. Pronto. Tá bom. Testei a lâmpada. Certo? Ó, ele tem um negativo o tempo todo, ó. Esse aqui é constante. Já falei sobre isso. E o daqui só funciona se ela ligar a seta lá. Liga a seta pro lado esquerdo aí. Qualquer lado. Pronto. Tá vendo? Meio. Puxa pra baixo. Pronto. Tá vendo? Desligue. Ligue o alerta. Que manda esse negativo são isso aqui. Se não tiver chegando corrente aqui. Ou se o alerta... O botão do alerta tá com problema. Ou... A chave de seta está com problema. Certo? Então... Bota aqui de frente pra você ver onde é que você testa aí. Tá vendo aí? Desliga o alerta. Ai, minha mão. Pronto. Você testa aí. Desliga o alerta. Liga o pisca. Tudo você testa por aqui, ó. Tá bom? Então, fica a dica pra todos do canal aí. Certo? Eu não sei. Eu não sei. Vou ser sincero aqui pra vocês. Tem um fusível aqui. Tá dizendo lá que é advertência direita e esquerda. Mas não influencia. Mas não influencia. O fusível 2. O fusível 3. Certo? Ele não influencia no pisca do carro. O que influencia só são esses dois fusíveis aqui, ó. Que é... Quer ver? Vou dizer qual é o número. Acho que é 20 e 26. Quer ver? Deixa eu olhar aqui rapidão. O 20, exatamente. E o 26. Certo? O 20 e o 26, que é o primordial. Esses aqui eu não sei o que ocorre. Quer ver? Eu vou botar no lugar. E o relê principal é esse aqui. Certo? Aqui, se tivessem esses dois aqui, não vai piscar lá na carreta. Mas no cavalo pisca. Quer ver? Tá sem o fusível. Lá o carro vai piscar. Bota pra piscar aí. Não. Piscar é lá. Pronto. Tá vendo aí? Olha o estalozinho. Olha aí. E eu não sei qual é a finalidade desses dois fusíveis aí. Certo? Vou mandar botar. Bota o pisca pro outro lado aí. Aí. Certo? E eu não sei qual é a finalidade. E aqui no fundo o carro pisca normal. Certo? Então, a finalidade do pisca, certo? São aqueles... São esses dois fusíveis. O 20 e o 26. Então, moral da história. Parou de piscar. Parou de piscar. Parou de piscar. É o 20. Tem que olhar o fuzil 20. 26. Desculpa. Parou de piscar. Você vai ter que olhar o fusível 26. Esse aqui, ó. Parou de piscar. Primeiro passo. Na última carreira aqui, ó. Você de frente pra caixa de fusível. Certo? Segundo fusível. Número 26. Parou de piscar. Bota o e-mail aí. Certo? Fusível 26. Parou de funcionar o alerta. Fusível 20. Tem que olhar esses dois aí. Às vezes, você olhando no olho, acha que o fusível está bom. Às vezes, ele está quebrado no pezinho. Eu recomendo sempre, se tiver lâmpada de teste, testar. Não tem lâmpada de teste? Pega um fusível de outro lugar e bota lá. Entendeu? Muda o fusível. Pronto. Caso não funcione, caso não funcione, certo? Você trocando o fusível, voltar ao normal. Rapaz, aí vai ter que ter uma lâmpada de teste. Você vai ter que tirar aí, ver se quando liga a chave, com a chave ligada, tem um positivo aqui, certo? Ver se tem um terra aqui e ver quando você aciona a chave de seta, chega um negativo aqui, certo? Se chegar dessa forma aí, todos esses pontos, você vai ter que trocar o relê do pisca, certo? Caso não chegue o positivo, mesmo botando no lugar, vai ter que abrir aqui e ver porque não está chegando, certo? Caso o terra não esteja chegando aqui, vai ter que abrir para ver porque não está chegando o terra aqui. Vai ter que botar um terra aqui. Caso não esteja chegando aqui, aí, meu irmão, você vai ter que olhar a sua chave de seta para ver porque não está chegando aqui, certo? Então, essa é a dica que eu tenho aí para vocês, como resolver o problema do pisca. Ficou extenso, certo? Mas é um pouco complexo, mas também é uma forma de fazer e ficar bom, certo? Esses carros, eles também têm um problema de quando está fechando curto, certo? Trava o relê, certo? Ou, às vezes, quando tem algum encurto, certo? Aquele lado não pisca. O lado que está encurto não pisca, só pisca para um lado. Esse carro tem isso também, certo? Às vezes, está encurto do lado esquerdo, só pisca para o lado direito, certo? Se você tiver com a lâmpada queimada, esse carro também, ele pisca, mas no painel não pisca, certo? Então, fica essa dica para todos aí. Um forte abraço a todos aí, certo? Ou até o próximo vídeo aí, se Deus quiser aí, certo? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Estava olhando alguns... 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 Alguns sistemas no YouTube aí, e algumas situações não ficou bem claro para mim. Então, eu fiz esse bem extenso, bem explicadinho aí, para todos aí. Valeu? Um forte abraço a todos aí, até o vídeo próximo. Dá um like, se inscreve aí. Aí é o Axel 2644. Tá bom.